Me chamo Adriana, tenho 46 anos, conheci-o diretamente através da rede social, participei do primeiro desafio em dezembro de 2017 e desde então venho acompanhando eles ao longo desses 1 ano e 6 meses. Emagreci já 12 quilos, tá? Perdi muitas medidas também, tanto que hoje eu coloco as minhas focas e sou muito elogiada e eu fico muito feliz por isso. Fiz uma cirurgia de coluna, tá? Era super sedentária e hoje eu tô aqui, evoluindo a cada dia, vencendo a cada dia e alcançando meus objetivos a cada dia. O que o Dietamente faz pra você? O Dietamente faz você traçar uma meta e alcançar aquela meta. Deixar de ficar se desculpando, deixar de ficar colocando desculpinhas no meio das coisas, fazendo com que tu realmente abrace a causa. A gente abraça tanta causa na vida da gente, né? A gente vence tantas dificuldades. Pô, não vai vencer um chocolate, não vai vencer uma cerveja, um refrigerante, tantas outras coisas que a gente come que não é saudável, né? Então, Dietamente muda a forma que tu te alimenta, muda a forma que tu pensa. É isso que o Dietamente faz, nas aulas de coach e nas aulas de exercícios. Eu não era capaz, hoje eu tô aqui e digo pra vocês, é possível sim. Eu já tenho 46 anos, fiz cirurgia de coluna, fui gorda, tava sobrepeso mesmo, tava a ponto de subir uma escada e quase morrer. E com Dietamente, se você disser que é vencedor, você vence. Se você disser que é um fracassado, você vai ser um fracassado porque tu tá dizendo que tu é, né? E eles não, eles são super de gente fina, são faca na caveira e fazem tu ser faca na caveira também. Entra com o Dietamente, gente. Entra com a xícara vazia, que nem a Amanda fala. Entra zerado, que lá tu vai começar a engatinhar, começar a dar os primeiros passos e a correr. E tu chega lá, nos primeiros meses, tu já vai sentir a diferença da tua resistência física. E tu muda mesmo. Vem com Dietamente, que você chega lá.